Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff participa, se reúne a partir das 10 horas da manhã, desculpe, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne a partir das 9 horas da manhã com o presidente do grupo espanhol Elecnor, Fernando Azaola. Às 11 horas a presidenta participa da cerimônia de lançamento do plano de investimento em logística, que vai conceder a iniciativa privada, por exemplo, rodovias, aeroportos e também portos. Às 13 horas a presidenta embarca para Bruxelas, na Bélgica, e direto do parlamento europeu, o repórter João Pedro Neto tem mais informações ao vivo. Bom dia, Daniela, bom dia a todos, pois é, a previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chegue aqui em Bruxelas, na Bélgica, na madrugada de quarta-feira, pelo horário local daqui, que é de 5 horas a mais com relação ao fuso de Brasília. A capital belga é sede das principais instituições da União Europeia, como o Parlamento Europeu, que inclusive é de onde nós falamos agora, e também do Conselho da Europa, onde vai acontecer nesta quarta e quinta-feira a segunda cúpula entre a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff e chefes de Estado, de governo e representantes de outros 60 países, sendo 32 da América Latina e do Caribe, e 28 da União Europeia, devem participar do encontro, junto com autoridades de órgãos europeus, como o presidente do Conselho Europeu. A agenda oficial da cúpula prevê para esta quarta-feira, primeiro dia do evento, pelo menos duas sessões de trabalho de alto nível e um jantar em homenagem às autoridades presentes. Daniela. Obrigada, João Pedro Neto. E hoje à tarde, aqui em Brasília, o Ministério da Educação vai divulgar um balanço sobre as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015. Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015. Daniela Almeida, direto do Anem de 2015.